E aí, essa favela, essa favela é horrível pra defender, mano, na moral. E a gente vai... Ah, não, a gente vai começar atacando. E aí, essa favela é a favela, moleque, você tá de zoeira comigo, não tá, não? Ele é profissional, pô. Ui. E aí, como é que faz pra todo mundo ouvir? É H, é? U, U, U. Qual é o botão que eu aperto pra galera ouvir, hein? U, 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 U. Caraca, a gente tá ouvindo esses caras, velho? Puta que pariu. São tudo bandinubes, só. Vão fingir que não é etana-la-house? O que é fingir que não é etana-la-house? Ô, ó, vamos dar um nome pro cara. É Sandra, traz a coxinha aí, rapaz. É Sandra, a coxinha, caralho. É. Ô, filha da puta, eu tô ouvindo você gritar daqui da tua cabine, deixa a mulher em paz lá. Eita porra. Ô, Sandra, faz mais uma obra pra mim? Por isso que o cara não vai deixar a gente ficar na lan house até 10 horas, ó. O Skype já tá estragado, o TES é estragado, aí dentro eu fico gritando. Aí eu aqui com esse monitor verde, vou reclamar lá pra gente, que é a ponta da tela aqui. Travando tudo aqui, velho. Eu tô jogando, eu tô vendo aqui o x-viz da minha califa, mano. Caralho, tá muito foda, velho. E aí, Santos? Aqui, ó, o Morecai tá em site aqui explícito aqui, ó. Você não bloqueou o computador. Não, não bloqueou não, porra. Caralho, não bateu minha punheta não, caralho, porra, puta puta. Nós é da favela, nós é da favela que tamo jogando mal. Ô, ô, para de gritar, velho. Eu tô aqui na cabine 18, tô escutando vocês. Eu tô na cabine 23, ô, o Morecai tá na cabine 24. Ô, Morecai, passa um negocinho aí por baixo da mesa, por favor. Ô, pede o Carlão pra trazer outro mal. E aí, quatro, e essa mão melada aqui, tio? Vai te catar, tu? Ai, velho. Caralho. Para que a gente não morra ainda. Pô, fiquei com só luz aqui, falei com o Kai de merda, que gritando, eu vou evitar agora. Vamos abrir um novo, o Morecai. A minha parte ali, ó. Ah, eu deitei, ó, Loki, aí. Como que acertaram? Hora de abrir uma nova entrada. Ih, o CT Tom, de brincadeira. Vim pra cá, ó. Porra, Sandro, você fez eu errado. Pode me levantar, o Morecai. Na mão, vem aí. Mano, qual que tira ali o bala automático ali? Não existe esse não, mané, não existe esse não. E aí, ó, número oito. Eu não consigo evitar tiro, tiro tá sendo um só de cada vez. E agora? Foda-se mesmo, cada um tem problema. Pô, eu tô com a vida fraquinha aqui, pô. Ah, meu irmão é foda. Eita, pô. Ah, Morecai, tu não fez isso, velho. Eu tava atirando, pô. E agora? Ai, ai. Vô, Morecai, aperta o botão pra pôr a mira nisso daí, velho. Aperta o botão do mouse. Aí, ó. Aqui é. Aonde que esses caras tá? Escondido. Ah. Pão de égua. Sério? Não brinca. Cadê tu? Eu acho que deve tá dentro da salinha, hein? Dentro da salinha, hein? Ô, Sandra, traz meu refri aí, Sandra. Põe mais uma hora aí, por favor. Vai acabar minha hora aqui. Tu já morreu, levanta e vai lá. Não, 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 não. Os caras vão zoar aqui, mano. Na minha cadeira, na hora que eu voltar. Tá louco. Ê, ó o cara pra fora aí, doido. Pra fora da onde? Ó o cara aí. Lá no outro prédio, ele tá, ó, RD. Se eu fosse vocês, entrava aí em braço. Isso aí, a planta aí dentro, Morecai. Planta. Planta, porra. Planta essa porra, meu. Olha o corredor, só olha o corredor. Só olha o corredor. Olha lá, vai sair lá fora. Planta, 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 planta. Olha o corredor, só olha o corredor. Já era. Fica segurando ele, Morecai. Fica segurando ele ali, ó. Fica segurando ele aí, mano. Aonde, aonde? Não, olhando pra porta, porra. Se ele aparecesse, eu desce bala. Valeu pela coxinha. Ô, Santos, traz o meu filho depois lá pra nós. Porra, levanta e vai lá. Vai lá na Sandra lá no calo, hein, pô. Eu tô pagando, eu tô pagando. Mas a Sandra não é garraçonete, não, isso. Eu tô pagando? Aí, ó, ele vai vir por aí, ó. Deixa ele vir. Ei, Sandra, sai de perto, sai de perto. Pera aí, Sandra. Nossa! Boa, Morecai. Tudo brou, tudo brou. Tudo brou. Nossa, senhora. Foi na canela dele, bicho. Caralho, Morecai. A pizza tá com o cabelo, Sandra, porra. A canela do bichinho, olha. Olha, olha. Morecai é grosso demais, bicho. Foi na canela dele. Caralho, me babei todinho, doido. Me babei todinho. Tava com o cabelo essa pizza, porra. Essa mulher é foda, não tá considerando o bagulho. Ô, Sandra, olha a pizza do Morecai aqui com o cabelo, velho. Vai pôr a touca. Merda, mulher. Merda, velho. Tá tirando, velho. Não vem mais nessa lan house também, velho. Que isso, mané? Vocês vêm na lan house da mulher e reclamam ainda? A pizza tá com o cabelo. Tá vendo que a mulher tá sem touca, velho? A mulher tá sem touca, tá com o cabelo mesmo, velho. Vai, eu vou comprar uma touca, velho. Pôr a camisinha na cabeça, Sandra. Pôr a camisinha na cabeça, Sandra. Ai, ai, ai. Tá só colinho, mano, mano, 38 centavos, Sandra. Eu já falei pra colocar mais dois reais aí pra mim, velho. Eles falam que essa coxinha tem 100 gramas e não tem porra nenhuma. Não, aqui não vou reforçar. Vou reforçar aqui pra eu poder colocar aquele barulho. Já que reforça aí, ó. Já que reforça, eu vou dar o feedback aqui. Ó, vou pôr um aqui, Morecai. Que isso, uai. Tá noitinha. Isso é a coxinha? Foi a coxinha que atrasou. E, pô, reforça a porta daqui. Não, favela não tem como reforçar essa caixa de madeira, não. Reforça, reforça aqui, reforça aqui na bomba, na bomba, na bomba. Vamos ver. E, reforça aqui pra eu poder colocar essa bagaça aqui, ó. Aí, ó. Os inimigos localizaram a bomba, ficou sabendo? Porta bloqueada! Nossa! Aqui, ó. Aonde aí? Aí, ó. Já era. Tá na janela aqui, pô. Tô de butuca aqui, ó. Tô aí aqui nas câmeras. Caraca. Tu tava em cima aqui, quebrou a porta. Matou? Tu quem? Eu tô aqui embaixo. Tô aqui no subsolo. Abaixo, tá embaixo? Tô no meio da escada aqui. Parado. Parado. Tô no subsolo aqui nisso. Cadê o Alisson? Tô lá no corredor, hein. Ih, Maureen, cara. Eu tô olhando aqui. Será que o tempo do Alisson acabou no Alisson? Não, não acabou na Alisson. Ui, eu não tô ouvindo nada. Tô ouvindo nada. Ê, Sandra. Esse fone aqui tá ruim, Sandra. Me traz um fone aí. Traz um fone aí, Goku. Saiu. Tô louco, malandro. Nossa. Boa. Nossa. Nossa. A gente é muito bom. Nós jogamos na Lan House, mas a gente sabe jogar, parça. Nós jogamos na Lan House, mas nós é bom, parça. Nós jogamos na Lan House, mas nós é bom. Ô, Alisson, até agora você não pediu o Carlão pra trazer o mouse pra mim? Ah, o meu aqui parece aqueles bolinhas de 19,90. Mouse bolinha de 14,90. Taca aí, taca aí, taca aí. Comprar uma loja pesadão. Taca aí, taca aí. O ruim dessa Lan House é ser longe, ó, pra você ver. Você vai ter que vir daí da 6 até aqui na 18. Caralho, velho. A bolinha dele do meu mouse é uma peteca, só agora que eu fui ver aqui. Por isso tava pesado essa porra aqui, isso. Puta que pariu. Nossa, cara. Olha aqui, moleque, Sandra. Pega o mouse pra vocês. Olha aqui, moleque, cara. Por isso que eu tô atirando aqui que nem o condenado a porra. Tá rolando de um lado pra outro, tá desgraça. Porra. Vai jogar a bolinha de oculto com o mouse, velho. É, lua. Eu vou ecapar essa bolinha de vídeo aqui, ó. Amanhã de manhã tá sério, mas jogando lá no parque com os meninos, ó. Eita, nóis. Como é que a música que você tava cantando? Vai cantando na cadeira. Vai subir numa ladeira. É sexta-feira. É sexta-feira. É sexta-feira. Isso. Já encontraram, encontraram? É lógico, mais bravo que nós. Só nós duas vezes. Não tá aqui em cima não. E aí? Marcar geral aqui que eu vou lá em cima dar uma olhada, beleza? Já deixa aí. Tá aqui, nego. Tá aqui, ó. Mesmo lugar daquela hora. Eu acho que na de cima não tem ninguém. Ninguém na de cima, ninguém na de cima. Mas como é que faz, hein? Presta atenção, hein? Tem ninguém na A, hein? Ninguém na A. Beleza, deixa esse drone aqui. Tô concentrado, tô olhando. Foda-se, meu irmão. Como é que usa o Jacal mesmo que eu esqueci? Ô, mano, tem ninguém na A, velho. Mentira, eu nunca usei. Pode descer, pode descer a escada aí, pode descer a escada aí, tá livre aqui. Vem na A, vem na A, vem na A. Nossa, que prefire! Nossa! Por... essa... esse lixo eu não esperava. Porra, por que demora tanto pra instalar? Lá no fundo, Glaze, lá no fundo, Glaze. Vai, 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 vai. Compera aí, compera aí, compera aí. Compera, 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 compera. Valeu, mano, valeu, valeu. Tô com 10 de vida, hein. Tô com 10 de vida, hein. Caralho! Caralho! Vai, vai, vai. Bravo, bravo, destruiu, destruiu. Caralho, foi todo mundo, bicho. Tô é louco, mané. Estuprei os cara. Porra! Ana e eufun quem é Dani. Eu tô com 10 minuitas mais steelras eONG. Eu tô com 10 minuitadas vei com 10 minuitadas, syveìn-che E assim tivindando as coisas que eu fui. Eu tô com 21 minuitas. para todas as coisas que você était mais Yi. Nós o mundo vai säger tan bom! Eu tô batendo pra todas as coisas feiras.